Hello! Verificando equipamentos Você está me ouvindo? A musiquinha sumiu por... Escolhi meu personagem Hahahaha Uh... Ué, tem como... Ah, fazer o personagem, né? Verdade É... ele não tem cara não tem face então vamos achar vou de o que você acha? escolhe um diferente da minha conta tem calça também cadê a calça do spaceman? imagine spaceman com pirate pants colors body 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 eu gosto de que? e a gente vai ter que trocar de lugar vem pra cá você é, melhor a gente trocar de lugar dá pra te escutar bem na live? dá beleza você consegue ouvir o jogo? tranquilo não consigo porque ainda não liguei tem que esperar ah sim, beleza não, se quiser ligar já pode ligar segura o x pra eu conseguir entrar não, você que tem que segurar o x você tem que ligar seu controle conectar na sua conta e segurar o x não precisa conectar na minha conta não precisa não precisa ah não, vou de azul não vou normal, branco pra combinar com ah, não era branco não, assim tá legal, tá legal save save, né e aí, qual que é o certo? é o vermelho é o preto? é o preto ah então save beleza your time você não consegue mexer aí? pra virar? então go play ah, eu consigo editar você quer editar? não, pode ir você quer algum pronto? você quer... oxi eu não quero essa coisa horror qual que você quer? você fala tá bom pode ser... volta volta aí, pode ser esse de astronauta? aham ah oh e agora? policial, policial não, isso não é policial você quer ir lower body tem que ser aleatoriamente tem uma vaca aqui do meio não, papai noel que cor? vai mudar alguma coisa? ah body 1 acho que é na cabeça pode pôr vermelho na cabeça body 2 braço pode pôr verde nossa senhora qual? vem um mal aqui embaixo assim não meu jesus ah, tá ótimo, tá ótimo gostou disso? disso? ó ó ó não faz sentido eu conectar minha conta e não ganhar troféu que eu faço com fita do jogo não faz sentido ah, não faz realmente por isso que eu também outra conta realmente não vai ganhar nada mesmo agora segura agora segura o X não tá indo? pronto, entrou eu, peraí eu preciso abaixar esse esse volume tá muito alto no meu fone aí, pronto beleza abaixou o seu não eu acho que abaixou mas pouca coisa foi? ó, segura não, triângulo não volta é e? let's go let's go vai, vai, vai ó, local não tem como jogar online? tem online agora? sempre teve online? vamos ver agora eu vou testar eu não sei depois a gente sai e senta de novo 6 de o... oxi, que porra é de lugar esse? vamos aí, vamos aí dá pra 2 ainda vamos ver será que você consegue entrar junto comigo e outro? se conseguir com certeza pô, todo mundo fala em inglês ai, a gente não tá em party não é melhor ficar na party? sim, eu tenho não é melhor ficar uma party então, o problema é que ninguém vai nem entender a gente porque a gente não fala em inglês você consegue entrar? não sei como é que eu posso pra entrar acho que eu não consigo entrar eu vou jogar alguém fora e vou sair não sei como é que eu posso não sei como é que eu posso não sei como é que eu posso não, o policial vai salvar eita agora ele vai sair hold me, hold me left the game left the game oh, ainda ganhei troféu não escape ai, você vai ter que entrar de novo ai, eu não consigo não, não consegue não comigo, né se pudesse nossa, muitos jogos teriam que aprender com o Amaflau, né bora lá start new game vamos começar do zero totalmente em português ai, eu nem lembro mais como é por que que eu não tô verde eu não lembro peraí comando eu não lembro tá, isso aqui eu seguro isso aqui eu faço o que? me solta olha pra mim o que que eu tô fazendo nada, né que bagulho estranho eu não lembro como é que joga essa merda tem que entrar aqui na porta, né calma aí calma aí vamos ver o tutorial a gente não precisa a gente não precisa de tutorial não mesmo bora ai cai a boca cai a boca não, peraí, peraí, peraí tá muito alto esse áudio aqui do jogo eu também tô achando vou baixar aqui também não, não, não é aí não não é aí não ah áudio é, é verdade pelo amor de Deus essa música nossa, nossa não tô escutando meu meu pensamento tá bom, tá bom aí eu sei isso, né e aí, beck? aham porque eu não falo inglês, né eu só falei com minha galera lá entendeu? meus amiguinhos pode ser isso todo mundo começou a rir lá ah, eu não ouvi não deu pra ouvir eles não deu? não veio um pra salvar, né aí todo mundo começou a rir sai do meio da minha frente sai deixa eu ir eu jurava que você ia pular mano, eu tô de bota olha lá o salto, ó oia ah, você tem que apertar também você tá passando a rola aí embaixo pronto bora qual o seu problema? vou te puxar pelos cabelos não dá solta, cão vai cair não vou, não vou vou deixar você ir o cu me segurei ai que saco você é muito trouxa eu fui sozinha ai, a gente voltou, meu é pra lá? é pra cá isso é politicamente incorreto tá ah, desculpa ah, porque já passou a rola ah, meu deus que susto ué corta errada? ó, você já ganhou troféu leap of fail não aparece na live tá escrito troféu conquistado leap of fail eu sei que não aparece eu sei que faz por essa né é, oxe, é só troféu ah, é porque tem uns troféus que é escondido, né ah, pra é, pra outra pessoa mas é só a pessoa tirar um print eu não lembro nossa, eu não lembro, Lona como joga isso aqui também não lembro ah, você tá pegando não lembro que tá fazendo as coisas, né ah, é porque é horrível como ele não lembrar assim também não, é porque é meio óbvio, né olha aqui, ó, a porta já passei nossa, como é que meu deus, eu esqueci como é que ah, é assim ah, lembrei já consegui passar? ah, eu tô aqui ué, por que que tá preso aqui? ó, eu consegui dar uma empurradinha aqui, ó acho que eu tô indo pra outro caminho, meu não tô indo pro mesmo que o teu oxi, não você vai vir pra cá de qualquer jeito você tá indo pelo caminho mais difícil ah ah, que merda eu não lembro eu também não lembro eu não lembro será que quem puxar isso aqui me ajuda? eu nem tô aí, menina oxi onde você tá? eu tô em algum lugar aqui algum lugar de São Paulo de São Paulo de São Paulo é uma música algum lugar de São Paulo é uma música? ai, que bosta ai, eu não sei se tem que pular aqui ai, consegui, consegui ae onde você tá? cara, eu não sei eu só fui acho que eu vou chegar aí cheguei? cheguei eu fui pra um outro caminho nossa senhora já volta o mundo pra chegar aqui ah, é aquela parte de pular, né? é, então ah não saí eu ia conseguir me deixa vai lá tenta aí valeu era aqui mesmo? não lembro era, né? então eu não lembro então calma aí será que não mano, deve ter outra outra forma, né? de subir aqui porque você não consegue se pendurar em mim? ah, é acho que eu consigo peraí, peraí ah, nossa parabéns não, não beleza, beleza fica aí fica assim, fica assim não, assim não lá de cima lá de cima não, doida eu consigo pular assim pula, vai aí, vai, pula calma aí fica aí vê se acerta fica aí vai, tá cansando meus braços ah aí, ó não dá na mesma calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí vai, vai, vai vai, vai, vai passa lá passa lá não, peraí não, vem não, vem eu ia te pegar não ah, peraí, peraí peraí, peraí pega aí, pega aí solta o chão solta o chão ah, pegou o chão pegou o chão também pegou o chão também não, mas eu peguei você também mas tem que soltar o chão pega só eu pega, aí eu vou soltar, hein vai, vai, vai solta 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 não aí meu que idiota é será que não é pra cá pra cá não, calma aí ou tem que cair ou é pra lá não é, é por aqui mesmo xô, xô xô, xô, xô xô, xô eu falo mesmo deixa eu pcsn esconder as coisas não aqui, ó traz a caixa pra cá aí caramba foi vem é assim que pega a caixa solta ai tá tá aqui já ficou mais complicado tem mais coisas vai mexer aí na coisa eu levo a caixa desce aí deixi subi meu Deus do céu me avisa foi bora por que que eu subi não faço ideia aí tem uma outra coisinha aqui se eu for lá ai tem que subir com a caixa como que sobe com a caixa aqui aqui ó a caixa me dá me dá aí me dá aí me dá aí não, ali ó não, mas é pra voltar nossa, tem que pular tudinho vai lá você dessa vez sua vez vai só vai bom, dava pra você fazer aí, né eu acho que era só um aí como assim? agora tem que pular, né? coloca em cima do peraí, peraí, peraí fica aí, fica aí fica aí fica aí fica aí fica parada ah, dá pra empurrar eu não vi que dava pra empurrar eu vi agora ai meu Deus do céu vai vai botou? ai, que susto eu pensei que ia jogar pra baixo de novo ei, mas eu preciso voltar vem aqui no elevador tô indo sai satanás mesmo, viu eu pensei que você ia cair que droga solta, cão ai don't don't get splinter splinter outro troféu me solta ah, isso aqui é pra cur ah, não isso aqui sai foco me solta eu sei que tá me segurando foi sem querer que eu peguei pelos seus cabelos trouxa quase sai 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 clon não não o que você fez, cara? eu caí por sua culpa por minha culpa nada foi sim oxi você também caiu culpa de quem? sua sua não tem lugar tem que voltar praga praga ruim ai, é culpa de quem? trouxa meu deus que dificuldade onde você subiu não vou te contar você é antijogo até show ai meu deus solta o chão meu deus já tá aqui inferno vai 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 você não é uma competição ah, não é cheguei 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 ah, deus save trouxa bom, no final era uma competição, né? era aqui eu tenho que empurrar essa jossa de novo, né? de acordo com meus parâmetros não foi não, mas peraí eu vou lá pro senhor tu tá onde? mano, você já tá não não pega aqui me pega aqui caraca uma coisa mal longe será que é por aqui? não sei se vira não é uma competição não é uma competição não é uma competição me solta não é uma competição mas o que? o que você tava tentando fazer? derrubar o trem? tem que derrubar o trem não tem? não não? olha o que 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 ele nossa, mano que pilantra você vergonha tá, só bem só bem já deu save já se mata eu não vou só me esperar fazer o pacu tchau 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 Trouxa Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Solta aí, meu Solta aí, meu Vou levar um som Que porra Tem como ir ali, vamos ver Vamos sair quebrando tudo, pra quem ganha troféu Ah, pra quebrar? Ah, eu não ganho troféu, então Sai quebrando Quase cai lá pra baixo Vai tentando quebrar aí Já quebrei Não, falta ali, ó Tenta quebrar Trouxa What goes up What goes up Oxi, vem os colchão, ó Não, não tinha colchão lá Isso aqui é pra cá Ah Não dá pra quebrar o colchão Acho que dá pra quebrar assim, ó Não dá, não Abri, abri Vou fê da puta Abri Ah, tem que quebrar aqui, né, B? Ah Aí, quebrei lá Agora tem que quebrar aqui, ó Ou não, deixa eu ver Fui Foi É, mas como é que a gente vai subir lá? É só passar? Tem como passar? Não, não dá os colchões Ótimo Essa merda nos traz É que ele é pesado, né Eu acho que não é colchão isso aqui Parece coisa de cimento Ó lá vem os telemarketing Ah, não é meu pai Só um minuto Se pendura aí Oi, pai Se pendura aí Se pendura aí Tá, peraí Tchau Ó, você vai? Eu vou levar o cartão do meu pai Que ele esqueceu comigo Tá Deixa aí Tá Vai adiantando aí Nosso processo Adiantar o processo Ai, meu Deus Fiquei preso aqui Faz o exercício certo Leva a chave Faz o exercício certo Tchau, tchau. Não! 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 Glói 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 Obrigado. Bora, Leni, bora. Eu tenho que ver o que que eu fiz. Já, já consegui passar, vem ver. Rápido! Suas últimas palavras. Suada! Ah, não! Lixo. Ou seja, você não fez nada. Não fez nada. Ah, não, não dá. Não dá, vou achar outro caminho. Não, aqui, ó. Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Não! Eu acho que aqui, você deveria subir aí, ó. Tá. Isso, sobe aí. Vem aqui! Ó, vou jogar pra você. Aí você já fica no esqueminha. Tá. Vai! Vai! Eu acho que você deveria ter entrado, mas... Não! Talvez eu tenha que quebrar mais a parede ali, ó. Então solta o bagulho! Não! Pode me empurrar junto! Tô tentando, mas você tá segurando e ele não tá indo. Ué! Ah, era eu, né, que tava segurando. É, era. Aham. Vai de novo. Tá, eu vou do zero. Calma aí, calma aí. Tá. Sai daí, tira a cabeção do meio. Aqui é o zero? Foi. Só vai. Ih, quebrou um vidro. Quebrou algum vidro aí. Será que tem algo ali? Não sei. Talvez seja mais um... Vai mais rápido! Oxe, é o máximo que ele tá indo. Ih! Que bosta! Que bosta! Parabéns! Nota zero. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. É, vê aí. Vê aí. Tem nada. Tem nada. A gente tem que subir ali. É, tem que subir ali, ó. Quer mexer aqui na manivela? Deixa eu tentar pôr mais um colchão aqui. Por que você não tenta pelar a montanha que tem ali, ó? Ó, vai. Peraí. Pula. 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 Não, mas agora você tá errada. Agora você tá errada. Pula. Parabéns. Calma, calma. Calma, calma. Tô nervosa. Parabéns. 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 Aí. Tá, agora vai, hein? Vou aproximar um pouquinho. Aí. Não vai. Não vai. Não vai. Ó, derrubou mais um. Será que agora não dá pra gente passar ali? Acho que agora dá. Foi. Beleza. Lá em cima não tinha nada, né? Não dá pra ver, mas acho que não. Beleza, beleza. Sai, não! Não. O quê? Eu fui muito precipitada. Oxe, o que que tá acontecendo? Bicho. Também você moveu o negócio de lugar? Não dá pra pegar ainda. Pega aí que eu quero ver. Aí ó, trouxa. Tá do seu lado. Cai. Doida, calma. Não precisava da bola. Não, não tem que vir pra cá. Precisa quebrar ali, ó. Quebrar o quê? Hein? Eu quero mexer na bola. Vê se quebra alguma coisa aí, a parede. Vê se quebra a parede. Vai indo. Acho que tinha que ser mais forte, né? Não sei. Acho que quebra sim, viu? Vai pra quê? Se tem outro lugar ali por aí. Não sei. Agora vai com tudo, vai com tudo. Vai, 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 vai. Meu Deus. Eu não tenho culpa! Desse jeito eu não dá. Olha pra mim. Você é um lixo. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo? Você que é um lixo. Pega a bola aí, pega aí, pega lá. Vai lá, vai lá na bola, vai lá na bola. Eu vou te jogar lá na parede junto. Tá, calma, 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 calma. Cadê a bola? Sei lá, tá pra cá. Oxi, cadê? Mano do céu. Você segura aí na bola. Vai, só roda. Aqui, eu não tenho como ir mais que isso. Meu Deus, você tá enganchando... Ah, não, foi. Vai. Talvez com você junto fica mais peso. É, e se você estivesse sozinha, como é que ia fazer? Aí. Uou! Ó, dessa vez foi com vontade, hein. É, não tô vendo. Aí. Mas e pra lá? Não tem nada? Ahn... Aquela coisa ali? Quer... Quer dar uma olhada? É mesmo, né? É, então. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que não deve ter nada, não. Vai, só Scrum... Scrum... Não, pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Vai, puxei. Soltei, soltei. Soltei. Aí, foi. Jogo idiota, mano. É, não tem lugar aqui, não. Aqui, ó. Você veio aqui? Não, aqui não. Mas só que eu acho que aqui é só Scrum... Como é que é? Escombros. 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 Bom, aqui não tem nada. Eu tô subindo as escadas. Eu já tô quase no topo. Nossa, não termina nunca. A gente tá... Tá em escada diferente. Estamos? Estamos. Tem um treco aqui, ó. Dá pra mover? Não. Então não tem. Oxe, você não subiu por essa escada? Subi e tem um carrinho aqui, ó. Ó. Tá, isso aí dá pra mover, né? Tem que jogar em algum lugar, esse carrinho. Tem um buraco que tá do lado dele. Não faz sentido esse lugar, né? É. Por que que teria? O que você tá tentando fazer? Jogar. Tá. Fudeu. Tá, estamos presas? Não. Dá pra sair. É, só um lugar inútil. É. Eu falei pra você. Ah, tá. Desculpa. Sorry, sorry. Conseguiu passar? Aham. Obrigada por me esperar. Ana, eu vou te captar. Ó, tem uma caixinha aqui. Barulho do motor. Nossa, tava muito alto, né? Tá. E aqui, né? Sai! Deixa eu levar. Tá, leva, tá. Parabéns. Peraí, eu acho que se for lá em cima, acho que ele abaixa a alavanca. A caixa voltou? Voltou. Eu cheguei lá e não segurou. Eu acho que tem como aqui, assim, ó. Será? Eu tô nem vendo o que você fez aí. Nem queira saber. Ó, acho que tem que pular aqui. Aí, consegui pular, consegui pular. Pula. Pula. Aí, beleza. Ih, tem que tentar quebrar aqui. Acho que pega uma pedra dessa e vai quebrando aí. Tá. Que quebra essa porra, cara. Puxou aqui no gesto. Aí, ó. É só quebrar com a caixa. Acho que vai abrir aquela porta ali, né? É. Ô, porra. Já deu. Ah, não. Fechou de novo. Aí. Foi. E essa aqui? É inútil, né? É só... Aham. Ai, meu Deus. O quê? Sério? Não sei. Tá indo, tá indo. Ah, mentira. É uma anta. Duas mulas. Tá. Ah, essa aqui tá meio óleo, né? É, agora tá, né? Ó, pegou... Ô, veio um troféu aí. Turista. Ih, vai ter que... Uma só. Vai lá. Acho que aqui eu seguro. Beleza. Não. Aí eu fico aqui moscando. E agora? Calma aí. Não deu save, né? Deu, deu save. Peraí, abri, 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 abri. Vou abrir. Tem alguma caixa aí pra gente colocar na porta? Não. Põe isso aqui. Fica segurando aí, fica segurando aí. Vou ver se dá pra botar isso aqui aí. Tô segurando, tô segurando. Ai. Ó... Ó... Não, não foi! Vê se abriu, vê se abriu. Abriu, né? Ahn. Tá, vem aí agora. Vou soltar, vou soltar. Ficou, ficou. Bora, bora, bora. Ó... Ai, meu Deus. Você foi de cara. Ai, inútil. Ó, tem um botão aqui, ó. Botão Barry. Peraí, peraí. Deixa aí, deixa aí. Ah, tem que pegar a caixa, né? Ah, não. Ah, não. Ah, você poderia ter se matado da saveponte aqui, ó. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou mexer aqui. Por baixo, né? Aham. Acho que sim. Beleza. Agora... Eu tenho que conseguir colocar... Vai lá, do outro lado. Segura aí, pra não cair, hein? Ai, meu Deus, eu caí. Peraí. Ai, que susto, eu pensei que ia cair. Aí, aí, aí. Caralho, eu tenho séria dificuldade com isso aqui. Pronto. Então, é para lá, né? É. Bem. Beleza. Save. Aqui? Peraí. Subiu por aí, né? É. Aparentemente, sim, né? Tá, e depois? É, aqui, ó. Ah! Ah! Ai, aquela fase lá. Surprise! Avalanche. Avalanche. Tô preso. Eu tô preso. Do you remember? Eu acho que a gente pegou essas coisas aqui e inclinou aqui, né? Pra gente fazer uma rampa, lembra? Tô lembra? Tô lembra? Consegue subir em mim? Consegue subir em mim? Consegue subir em mim? Tá fazendo barulho de quebrado, ó. Ah! Ai! Caralho! Não sei por que eu tô segurando a porra da pedra ainda. Tá, aqui tem uma armadilha. É, mas acho que é isso mesmo. Vamos tirar aqui, ó. Tira aí, tira aí. Tô com sérias dificuldades aí. Aí, foi, foi. Tá na frente! Frau! Aí, eu... Bora! Ih, já quebrei o vidrinho ali. Ha! Naaaaaaaaaaaaam! Ah, não. Dá save point aí que eu vou descer a volta com tudo aí não. Não, vem. Ah, tá. Tô te esperando. E agora a gente vai pra lá Não, pra lá, é pra cá Tá, agora tem outro botãozão aqui Deve ser pra abrir aqui Ah, a gente tem que É, a gente tem que trazer a A caixa pra cá Que caixa? Peraí, peraí, peraí Você vai lá então? Aí, peraí Não, mas como? Então, abre a porta Ah, por baixo, é só abrir e levar por baixo Tem um vidro aí Como você vai quebrar? Ah, assim Ai Que susto Deixa eu ajudar Aqui pra baixo, né? É Será que dá pra ir por aqui? Que eu não consigo ver Pode ir, pode ir, pode ir Pra cá, pode pular? É, pode Calma aí, calma aí, calma aí Tá, porra Tenta pegar aqui Calma aí, calma aí, calma aí Ah, nossa, parabéns Solta, vai cair Não, eu tô segurando Não solta, não solta ela Soltei Isso, segura aí Na coisa Solta aí, solta aí Aí Nossa Nossa Gente, é muito ninja Vai Vai Calma Confia em mim Tá, agora eu preciso que você Vai tipo, né Ah, não, eu consigo Tô aqui Tá, aqui eu acho que eu já não consigo Então você vem aqui Só soltar ela aí Pega aí, pega aí E se você estivesse sozinha Como é que você ia fazer, hein? Você me pergunta Eu ia desistir De jogar Foi Foi Abra-te sésamo Ui Ai Ai Show Seu pé Sai O que que faz essa alavanca? Lixe Tá, vamos lá Tá feliz? Você está feliz? Ela mexe ali, ó O que que tem aqui? Tem que empurrar isso aqui? Tem É Acho que é Ah, tem uma caixa lá em cima Então Ah Pegar aquele treco ali Pulando amarelo? É Ah não, tem um trampolim aqui, ó É então Mas eu acho que tem que ser do amarelo Quem vai primeiro? Vai você primeiro Tá Oxi Climb Ah, você já Aí Não vai mais que isso? Vai Como é que ele não cai, né? Não é? Não, calma aí Calma aí Calma aí É porque tem que parar quieto Esse bagulho Ai, cara Calma Deixa eu ver Aí, ó Sobe, porra Peraí Deixa eu ir de novo Porque ele não tá querendo subir Aham Não, não mexe mais não Mexe mais não Aí Se não dá, entendeu? Eu vou Não, eu vou Eita Esqueci essa merda Beleza Beleza Por onde que é melhor levar a caixa? Ai, vai ter que voltar aí, ó Esse bagulho amarelo Vai ter que trazer ela Você não consegue pegar aqui no cantinho assim, ó Não consigo Não? Não, melhor a gente não arriscar, ó Chegou Vai dar o bagulho pra cá Mano Mano É uma praga Que Pote, o cara Eu acho que eu vou Cadê a Ah Jumenta Só que agora Tá diferente Que graça Como assim, diferente? Hein? Detalhe Pronto Ai, meu Deus Ai, cacete Ah, você já pegou a caixa? Agora é só colocar ela aqui, ó Não, ele tem que puxar mais A caixa tá De novo, cara Você derrubou Eu derrubei? Como que eu derrubei? Eu sei Que derrubou Tá gravando, tá? Depois eu dou uma olhada Ai, tô passando mal Ela caiu? Aham Caiu Caiu, caiu, caiu Beleza Beleza Dá lá Aí foi Não Não Pega Ai, não tá Que jogo maldito Do caralho Tudo Vai tentar derrubar ela Pra trás Alfredo Pra trás Aí foi Sai, deixa que eu pego Tá, leva lá Ai Vai Calma, calma Segura aí Segura aí Eu tentei puxar a alabanca Aí fui Sozinha Vai Tô rindo Pronto, pronto Nunca foi difícil Nunca foi difícil Nossa Não era pra ser, né Aí Calgou Um vidro, né O que que tem aqui dentro? Tem uma alavanca A gente vai ter que subir lá em cima Vem, me ajuda aqui Mas a gente não quebra Ou quebra Ah, não Tem um bagulho lá em cima Me ajuda A poça esteira Acho que tá bom Sobe aí Sobe aí Deixa eu ver Não, vamos ver Tô Nas duas Dá pra ir Nas duas Vai lá Vai 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 Só empurra Só empurra Tá, eu devia ter ido Ah, não Não dá Não dá Eu vou agora Vai lá Pra pontinha Tem que ficar segurando Tem que escalar até aqui, né Porque nenhum negócio direito A gente botou Eu acho que tem que puxar E jogar de novo Pelo buraco maior, né Tá Calma que ele tá saindo Bagulho duro, meu Aí, saiu, saiu, saiu Beleza Peguei aqui na meioca Ah, tá balançando aqui agora Pra que que serve quebrar isso aqui? Ah, tem uma alavanca ali, ó Ah, vai abrir ali, ó É Quebrei a alavanca Ah, mas dá pra ir Se pendure, se pendure em mim Ai Não, mas sobe mais, sobe mais Não, mas então, peraí Deixa eu sair daqui primeiro Tá Ah, dá pra ir nas duas na frente É Vem mais pra trás Vai pra trás e pra frente Se prepare, hein Que merda, maluca Calma, calma Calma, agora, hein Agora, hein Ó, 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 ó Vai Aê Traz Freio Mais um Ai Agora, hein Eu pensei que ia ficar pra trás Eu pensei que ia ficar pra trás Você não levou um vidro Eu cortei a sua mão, não Ó, ó Brute force Força brutal Força bruta, né Ó, ó Ó, ó Tem um botão que você desmaia Qual era o botão, meu? Ó, ó O que que Boninha faz? Que ele tava mexendo estranho lá em cima Nada Ah, é quadrado Tá Vai ter que quebrar essa jolta aqui Ó Eu tô trabalhando Vagabundo Dormir Sai da minha frente Sai da minha frente Deixa eu quebrar isso aqui Deixa eu tentar, deixa eu tentar Não 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 Peraí, peraí, peraí Isso aqui Quebra Quebrei Você quebrou Com um Não Não Tenta fazer as coisas delicadamente Ah, não Pode carregar Pronto Ih, é aquela fase lá Chata pra caramba Chata pra carai Pra nós pegar, né Faz tempo em que a gente não joga isso aqui Vai Ah, tem que a gente tá indo honrar É Pior que é Foi? Eu fui Faz assim Faz assim Vai tentando quebrar Presididoso aí Pra quebrar o muro Ah, você levou Ah, você levou uma Jurdinha Ah Tentinho Tá, vai Vamos ver aqui Consegui girar mais Consegui girar mais? Consegui Não, acho que isso é o máximo Ai, que merda É muito grande Deixa eu pegar outro Vai, tenta levantar Não vai Nem sei Quase foi Aí, ó Solta, solta, solta Só vai Ah, é Tem que Tem que arrumar O Eu tô Eu tô preso Ajustar a posição Do carrinho, né Será que aí não vai? Ah, tenta aí Vai Foi Foi Caralho Primeira Pura, pora, pora Vamos lá Tem que levar esse negócio Então Eu não lembro Acho que não Ah, tô embora Vou levar só pra desencargo De cá Ah, tem esse pé de cabra aqui também Ah, esse pé de cabra aí era pra tentar abrir o outro lado, né É Deixa eu tentar A gente não consegue por aqui Tem que ser lá Pelo outro lado Vai no lá Tá Conseguiu? Consegui Caralho E aqui Nossa, aqui eram várias entradas Lembra? Não Ah, eu lembro dessa daqui Meu Deus, como é que abre essa porta? Acho que tem que pegar aqui E por cima Aqui, ó Ó Vai lá em cima Tá Tá na mira já? Tá na mira Já fui Fui e voltei Mas é que tinha algo? Então Então É porque É outro jeito de passar, né Trapar, né É Ó, abri a porta já, tá? Tá Tem uma portinha aqui em cima Você viu? Eu vi Eu vi Mas acho que ela não leva a lugar nenhum Eu vou fazer aquele caminho que eu tinha feito Que eu lembro Ah, só pra andar por aqui por cima Bom, aqui O certo seria subir aqui Pra ir pra lá, né Ó Precisaria, acho que desse daqui Aqui onde eu tô Vê se dá save Cacete, meu Cê foi por onde? Eu fui lá por aqui Ah, é aqui É Por aí não Dá pra ver ali o coisa O subidinho Mas aí, eu não lembro Onde temos que ir Ah, é pra cá Porra Ui Vou quebrar o portãozinho Ah, merda Eu sou muito ruim pra quebrar o portão Aí, que entrei no leque Merda Ah Eu vou abrir o portão Embaixo? É, ó Qual? Ah, esse aqui, né Eu já abri e puxei Oi Olá Bora Deu save? Não, né Acho que vai dar agora, hein Aí Ai, Glória Beleza Deixa eu ver Tem nada? Não O caminho é ali mesmo Tá, a gente tem É pra cá, ó É o caminho Ô, porra Vai com as duas mãos Ó lá Ele não pega Agora foi Satanás Meu satanás não foi Então licença Já tenta de novo Não Dificuldades, querido? Dificuldades, querido Ah, eu Dificuldades, né? Tá, mas agora a gente tem que ter aquele bagulho ali, ó O que que a gente atua a gente fazer tudo isso, cara? Que bagulho? Esse treco aqui, ó Ah, põe aí que eu pulo Puxar ele É por aqui que puxa? É, você pega uma mão em um de cada lado Eu acho Bom, não é assim Você consegue só empurrar Ah Vai, vai Vira Empurra Não, acho que eu vou fazer trazer ele Vai me falando aí Tá bem vergonhoso Calma, calma Alô, calma Venha, venha, venha Venha Vai me falando aí Venha, venha 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 Solta, solta, solta Você fez eu morrer Noors Meu Deus Vai, você que vai coisar Você caiu agora Tá, vai lá Ok, eu vou subir Estou te esperando Vê se tá certo aí, vai olhando aí Tá É que eu quero ir de frente, senão a gente cai Eu caio com ele Só vem Ele não tá andando mais Como é que você tava falando só vem É que você tem que puxar ele, né Vou puxar pra trás, assim, ó Vê se ele vai ficar reto Aí Vem Pode vir, pode vir Não tem como você virar Isso, pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Eu tô achando que ele tá muito pra lá, hein Mas tenta aí Tá Deixa aí, deixa aí, deixa aí Vou tentar Não Tem que vir mais pra cá, hein Tá Peraí Vai subindo lá Tá E foi E foi Subi Isso, vem nessa reta aí que tá Tá bom Isso, vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem Aí, aí, tá bom, tá bom, tá bom Beleza, tenta aí Vai soltar aqui, porque não é possível Foi Vou esperar Deu save? Ou porra? Não, ainda não Tá, peraí Ou vai Agora deu save Agora eu já tô aqui em cima Não, beleza Ui Quase Bom Só pros meus cabelos Tá, agora eu tenho Barril Tem pra lá, né Ali vai ter que ficar E manchado Droga Deixa eu tentar Vai Esse barril Não Ao contrário Mano, você me empurrou Tem que pular com ele, eu acho Muito longe, só pra enganchar Não, dá pra enganchar Mas ele tem que tá de outra maneira Peraí, deixa eu botar ali Não, assim também não Pera, deixa eu pegar ali certo Aí, aí, aí Ó Ó, em partes, né Não, é só ir Eu vou ficar Não, mas você tem que tentar encaixar primeiro A gente pular Ah, beleza Fica assim, fica assim Aê Foi, foi, foi Você pendura em mim Calma aí, calma aí Agora Vai Pra trás Pra frente Pra trás Esse negócio de cair Pra frente Acho que mais um Agora, hein Ai, ainda bem que tá lá Acho que é melhor um de cada vez Eu vou Eu pareci Um, dois, cinco Então Eu vou primeiro Ih, você pegou muito em cima Eu não acredito Desculpa Eu não acredito Que você Peraí, eu vou botar Vou botar Dá licença Não, sai daqui Não vai botar nada Tá errado Tá errado Solta aí Solta aí Tá errado Tá errado Aê Vai lá Vai olhando aí Vai olhando de outro ângulo Vai Só aí Só aí que ele vai Aí você pula Não Você tem que pular junto Pra ele encaixar Aí Caralho Não dá Deu essa fase Como pula Não dá Não dá Vai Aí, aí Já tá no esquema Tá no esquema Aí É só você ir até a pontinha Vem pular Vai Vai ver se consegue Vai balançando Aê Agora tenta Deu save Deixa eu usar o outro assim Pera aí Pera aí Volta aí Vai Tá segurando pra não cair Foi E eu Aí tem essa Essa coisa aqui Pega aí Pega aí Pega aí Que eu vou puxar ela Tenta pegar nela Pera aí Pera aí Meu Deus Eu caí Você não fez isso Eu caí Não, mas dá pra pular aqui Dá pra pular aqui Uhul Vem É porque você conseguiu Ficar segurando a madeira Ih, você vai nesse peitinho aí É, você sobe É que você tá com a mão errada Aí Deu save Eu não sei porque a gente tá sofrendo aqui Não, eu sei e você passou Aí Não Volta Aí Não Pera aí Mas se eu caí lá embaixo Tá um escadinho aqui Minha perna de pau Tem um baú Ou Barril Ele não corre Eu fico clicando pra ele correr Vai que ter Vai que ter que derrubar o barril Aonde Ah, é aquela lá Que tem que rolar com o barril Pera aí, pera aí Você pega ele aí, hein Pera aí, pera aí Deixa eu Vai Pera aí Deixa eu deixar ele retinho Mas Tá mais ou menos Acho que vai Vai, 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 vai Só vai, só vai Aê Pega Peguei Ah, é Tem que pôr de perto Na sua jovem Ai, aqui é horrível Calma aí Deixa eu ajeitar o barril Gente, as drogas do barril Pelo amor Não deixa esse barril cair Que ele é fácil de cair Essa porra Você segura ele? Deixa eu ajeitar ele Deixa eu ajeitar ele Aí você sobe Tá Ai, meu Deus Desisto Não dá Não, eu vou segurar assim Ó, você sobe lá E você, pra eu subir? Vai lá, vai lá Se der save, eu subo Pera aí, pera aí Vai indo, vai indo Pode ir Eu vou tentando aqui embaixo Só não cai Eita Ai, consegui Ô porra, viu Que foco Vai Esgacei Eu vou me jogar aqui Ah, não Você tem que tentar passar, meu Não Não, você já tá tentando Meu Deus Eu quase caí Sobreviveu? Aham Caiu de novo Porra, porra A meia moveu Ah, já abriu o portão suficiente Qual o portão? Aqui ó Só você pular de volta pra cá Ai, que glória Eu só precisava de um mesmo E você vai nascer aonde? Não faço ideia Ah, você nasceu aqui Vamos Save Ih, de novo Ah, mas eu acho que vai ter que cuidar a lanterna dessa vez Ah, tenta pegar a lanterna Vou ficar aqui no esqueminha Ah, não foi Não foi Peraí, peraí, peraí Não, não sei Ai, como eu sou burra Não, peraí Não, não é um jeito aqui Mais fácil Desse jeito é caindo e morrendo Calma aí, tem um jeito que eu consigo Bom, aqui tá seguro comigo Quer dizer, não sei se vai dar certo Você devia pular aqui comigo Pra dar mais peso Tá Vou pular aí Você tá pendurada no coisa, né? Tô Tá Não pula em mim Porque é capaz eu cair Aí Caiu? Beleza Agora eu acho que a gente usa ele pra pular do outro lado, né? Vamos juntos? Peraí Um, dois, três e... Vou esperar você Vou esperar você Mas junto? Vai lá primeiro, vai primeiro Vai primeiro Tá Tá Vou esperar Tá bacana Passou do lado Ai, que posto Ai, foi Vai, vou esperar Esperar. Eu caí olhando no seu. Tá indo em, tá indo em. Ae mulher. Ele fica batendo as coisas. Mas ele vai, né? Do mesmo jeito. Vai. Já dá pra ir, né? Na prova, talvez. Tá. Aeee. Ooooo. E aí. Desculpa esse barril do inferno. Ah, não. Será que a gente não tem que trazer o barril? Não lembro. Vamos ver. Salvou. Ai, Glória. Ai, acho que esse aqui é aquilo lá. Lembra? Tem que pendurar? Nessa coisa. Nessa coisa. A parede é pra onde, né? Vai pra ali? É, seria pra ali, onde eu tentei. Eu acho que é pra ali. Ai, Glória. Ai, Glória. Caiu. 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 Uou. Bum. A gente tem que fazer uma gangorra pra cá, ó. Com essa tábua aqui, né? Com essa tábua aqui, né? Com essa tampa. Quero ver quando a gente chegar na onde a gente não sabe. Porque aqui a gente tá indo muito bem. Olha, tá no esqueminha aqui, vou trazer. Beleza. Eu tô indo porque tá... E tem esse bagulho aqui também que dá peso, né? Tem que levar ele pra dar peso. É? Nem lembra. Tá normal, espero. Ele não tava vindo? Tem alguma coisa atrás de mim. Ah. Tem que terminar. Ó. Tem que eu fui bem. Puxar ela, né? Isso, isso, isso. Será que você não consegue ir lá? Será que tem que ir mais pro meio isso aqui? Tenta lá, tenta lá, tenta lá. Não, deixa eu pôr esse peso aqui. 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 É porque se fosse sozinho, eu usava o peso, né? Não, deixa eu pôr esse peso aqui. Oxi. Caramba, esse negócio aqui. Me ajuda aí pra levantar ele. Não consigo levantar ele. Não, soltei aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Tá, tem que pôr aí. Mas não ia ser nós duas? Aí. Para de pular. Entendeu? Aí. Beleza. Ih, eu tô achando que tá pequeno. Tenta lá, pula em mim. Você pulou em mim. Aí, eu vou subir. Peraí. Sobe. Calma aí. Larga a minha cabeça. Larga a minha cabeça. Aí. Não, larga a minha cabeça. Aí você pega lá. Ah, ele soltou, ó. Quando eu largo. Vai você, deixa eu pôr. Não, é... Não, Marcio, pendura você. O certo é a gente puxar isso aqui pra... Me pendura você. Deixa eu ir. Não, me solta. Vai. Vai. Calma aí. Não, peraí. Deixa eu voltar. Volta aí. Não, fica assim, fica assim. Não, volta aí, volta aí. Volta. Aí. Sobe. Ah, não tá dando certo. Como você pediu. É melhor a gente puxar isso aqui, ó. Mais pra trás. Porque aí eles... Ele levanta mais. Pega desse lado aí. Tá bom, Marcio. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Salvou? Ahn... Ainda não. Salvou. Beleza. Tem que subir lá em cima? Será? Tem que tirar esse bagulho da gente pra quebrar aqui. Ué, não sei quebrar. Mas pra que que serve? Cê lá. Tá aqui. E aí, agora? Consegui, né? Aqui é mó. Tem que subir. Acho que é aqui mesmo. Tem que pular aí. Será? Uhum. Tô só seguindo aqui. Olha eu! Me solta essas minimin. Aí. Não. Olha o que cê fez. Eu? Olha o que cê fez. Aqui, ó. Tulei. Ah... Continua, né? Ou não? Não. Parece que não é pra cá, não. Pera aí. É pra aí? Eu sei lá. Ah, não. É pra cá, ó. Ah, tem lugar aí. Vai. Fui. Ó, vai ter uma pedra. A gente vai junto com a pedra? Ah, não. Acho que dá pra pular sem a pedra. Ah, não sei. E agora? Ai, que... Ódio. Foi. Tá, agora o quê? Dá pra pular? Tem que pular com a pedra ou a gente consegue pular ali, ó? Eu acho que a pedra é pra quebrar aquele negócio lá embaixo. É. É. Boa. Agora vai e vou... Vamos voltar pra... Ixi, cuidado que ela é meio... Estranha. Beleza. E agora? Pra cá, ó. Ah, tem mais lugar pra pular? Pera aí. Ai, acho que era lá pra cima, ó. Sério? É. Ó lá. Mas ali vai pra onde? Eu sei lá. Caramba. Ixi, quebrou tudo aqui. E... Foi, não foi, foi, não foi, foi. Puta, agora ele tá bem no meio. Conseguiu? Conseguiu? Não. Tenta aí. Tem que ser bem no cantinho pra conseguir subir. Será que não tem outro lugar agora pra subir? A gente vai ter que vir pra cá, ó. Que medo. Que medo. Ai, agora fodeu. Eu acho que é porque a gente devia ter ido lá naquele do meio, né? Em vez de... ter pulado reto. Esse aí, né? Aí, consegui. Conseguiu? Daqui mesmo? É. Beleza. Aí, pra cá, ó. Beleza, eu tô indo. Pera aí. Ele cai, ele caiu. Deixa eu ver. É que eu consigo, acho que dá pra ir. Ó, esse aqui também cai, ó. Dá pra você ir por baixo. Deixa eu ver se fica aqui. Não fica. Ah, fica assim, ó. Dá pra ir por baixo. Pra onde você tá indo? É por aqui? É um caminho que você fez. Eu? Não fiz nada aqui, ó. Vai, ó. Desce lá embaixo. É. Mas só que, ó. Torra tão fácil aqui, ó. É, então. É só ali. Cheguei. Ah, tem esse jeito aí também. E agora? Me joga lá. Me joga lá. Tá, deixa eu rodar aqui pra você. Vai. Vai. Acho que dá pra ir mais minutos. Desce aí. Nossa, quebrou uma tábua, meu. Ah, vai ter que... De novo? Acho que vai ter que ir de novo. Tem que entrar no buraco ali, ó. Ou será que tem que usar aquela tábua ali, ó. Tem que usar a tábua ali, ó. Mas como tu usaria a tábua? E aquilo ali? Acho que não é nada. Sei lá. Tipo, de rampa? Olha que ela é enorme. Hum, pode ser. Vamos ver. Tá conseguindo trazer? Tô. Na força do ódio. Ahn... Ui! Quase. Pensei que ia cair. Tá, beleza. Tem uma pedra aqui, ó. Lá. É? Não. Ahn... Será que eu consigo levantar ela? Ó. Ela não vai. Deixa eu levantar daqui. Você consegue ficar segurando aí? Ó. Tá dando muito errado. É melhor a gente tentar por lá mesmo. Aí. Aí. Peraí, peraí. Fica parada. Tô parada. Só não tô segurando. Ah, mas aí ele vai cair, eu acho. Será? Vamos ver. Ai, quase. Tenta aí, tenta aí. Peraí. Peraí. Vai, vai. Põe a outra mão, põe a outra mão agora. Peraí, me puxa. Como de puxar? Vai lá. Vai lá. Save lá. Dá save. Não. Vamos tentar cuidar você. Não, agora já era. Não tem mais jeito não. Pode dar save. Tentinho. Socorro. Ainda bem que eu sempre ganho, né? Os troféus. Tenta. É porque tava só com. Ai, vou me jogar aqui, ó. Mentira, mentira. Ah, não. Tentinho. Tentinho. Eu odeio isso daqui. Tentinho. Vamos lá. Ah, não. Tentinho. 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 Fica pra que lá? Eu sei lá. Acho que a gente tem que mexer junto, né? Pra ele ir reto. É. Tá, tem que ir pra ele mesmo, né? Então vai pra trás. Pra trás. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Isso não tá dando nada. Pra frente e pra trás. Peraí, 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 peraí. Solta aí, solta aí. Vai mais pra frente. Aí, pegou. Foi? Foi. Vamos lá. Ola, ola, como é que eu to fazendo. Conseguiu? A gente chegou numa... num lugar que não é o lugar. Mas não dá pra chegar lá, não? Não. Tá lá. Você tá indo ao contrário. Vira, vira o bairro, vira o bairro. Vira. Agora que eu vi que você tá se afogando. Pronto, agora tem que ir te pegar, né? Não, eu consigo. Vem. Eu odeio essa fada. Eu também. Vem um pouquinho, que aí eu consigo. Aí, aí, aí. Aí, consegui. Primeiro que não é aqui, né? É aqui debaixo ali? É, então. Isso, isso, isso. Vai rodando. Peraí, deixa eu rodar aqui. É, pode ser pra esse lado, né? Tá bom. A gente não consegue ir ali, Natan? Consegui vir, Natan. Ó lá. Ó lá. Vem o troféu pra você. Consegui, ó. Ainda vem o troféu pra você. Tá, peraí. Pode subir nele. Tô subindo. Bom, eu acho que tem que ir pra cá primeiro, né? É. Não, é pra lá, né? Não, tem que ir lá naquele barcão ali, não é? Você não quer ir com esse? Esse aqui não é melhor pra dirigir? Então, beleza. Agora. Mas você tem que mudar a vela aí. A gente não tá subindo, não. Tem, tem que puxar a vela. Ela não vai mais que esse. Então vai pelo outro lado. Ah, não. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Aí, foi. Achei, o que que aconteceu? O outro barco virou. Eu acho que é melhor a gente ir no outro mesmo. Ah, do outro aí no... Cadê? Nossa, a gente tá longe? Ah, a gente tá mó longe. Tá pra lá, aí. Quer ir do pequenininho? Você acha que não é melhor ir do pequenininho? Eu acho que esse aqui tá mais fácil pra poder morrer. Ai, fodeu. Não, dá pra ir pegar o pequenininho. Vem, vamos junto que... Subi. Beleza. Vamos de pequenininho, então. Volta a segurar nele. Vamos sair. Tá. Vou tentar girar. Não, é pro outro lado. Isso, isso. Isso. Quando tiver, tipo, na... Mais um pouco. Tá voltando. Foi? Não. Ele fica voltando. E agora? Mais? Mais um todo. Tá voltando. Aí, beleza. Aí, tá voltando. Peraí, peraí. Voltou. Aí. Só ir ré. Só ir ré. Mais ou menos. É porque... Eu não sei por que que vai... Ele fica girando. Eu acho melhor a gente pegar o cartão, velho. Esse aí, irmão, não dá, não. Só que o outro a gente tá conseguindo nem dirigir, né? Não. O que tá na areia. Ah, meu Deus. Peraí, 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 peraí. Tá apertando o doco errado? Mano, ele é... Ele não é que nem um barco normal. Como assim? Ele é isso. Vai andando pra frente. Vê se... Mas é na sala herdeira? Pega um, que eu pego um. Peguei. Peguei, bora. Assim? Vamos tentar pegar ele, então, ali, ó. Ah, mas tá indo, tá indo. Vamos pra lá, vamos pra lá mesmo. Porque o outro, ele é muito rápido. Ele não quer virar. Aí, tá virando, tá virando, tá virando. Não. Tá virando. Aí, tá virando, tá virando. É por aqui, pelo meio, né? É. Ô, porra. Eu acho que tem que vir aqui na ponta. Ó, tipo aqui. Ah, chegamos aqui, vai. Vamos pegar esse daqui mesmo. Só que esse aqui é horrível de... E pior que se salvar aqui, é melhor a gente pegar aquele barco e botar aqui dentro, né? Porque... Caso a gente morra... Mas a gente tem ele. A gente consegue tirar ele? Traz ele pra cá, pra ele não ficar na frente do grão. Ah, então. Tô trazendo ele pra cá, pro canto. Vem pela água, porque senão ele não vem. Mas tá bom. Acho que ele não foge mais não, né? Beleza. Que Deus save aqui se a gente morrer aqui, pelo menos a gente não fica sem barco. E... 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 Porra Esse barco que eu te contava Ele ta se mexendo? Ta vindo? Ta Pera ai Parece que não ta mais Pera ai Esse aqui ta travado aqui Ai beleza Pera ai Deixa encaixar isso aqui Ai Encaixou Agora Puxa ele aqui Opa Tenta empurrar ele do outro lado ali Onde aqui? Isso que eu to fazendo ai Deixa eu tentar subir nele Pra pegar peso Lá na frente Não da Ai ta rodando Nossa mano Que quase bosta Arruma mais essa coisa aqui Coloca mais pra debaixo dele Assim Aqui já ta no máximo Ta Então pega ele aqui do lado E vamos tentar Ele ta vindo Ta vindo Ta vindo Ta vindo Eu odeio essa fase Meu Deus Nossa Horrível Tenho certeza Tem um jeito mais fácil Claramente Não faço ideia Como é que é Gente Com outro barco Eu estaria lá Ai tem 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 Ah acho que tinha que pegar ai mais embaixo Já vai já vai Calma ai Não desiste Não desiste Não desiste Não desiste Puta Eu vou morrer Se eu ficar aqui embaixo Eu vou morrer Meu Deus Ai Ai eu to Você tem que primeiro subir Né no barco Ai eu não consigo subir Calma ai eu vou te pegar Eu vou te pegar Calma ai Sério Odeio essa fase Todo o meu esforço Ai ó vou te pegar Tô deixando ele no esqueminha aqui Quando a gente morrer por ai Poxa eu viro pra lá Ele vira pra cá Então vira pro outro lado Pra ele virar pro lado que você quer Meu Deus do céu Ta ai pra lado ai fio Tô chegando Tô chegando né Tô chegando né Não você ta parado Você tem que pegar ai pra ele andar Vou botar Poxa ai Bota o lado Vem Deixa eu já tirar ele daqui né É Já pula Eu vou ser piloto essa média daqui É por aqui? É por dentro, é por dentro, né? Vai me falando aí, porque eu não tô enxergando. Um pouco mais pra esquerda. Esquerda. Aí. Tô enxergando, tô enxergando. Mas é pra gente ir de navio mesmo? Ah, dá pra ir. Vai mais pra esquerda, então. Não é melhor ir de barco mesmo? Tá, só assim. Só que a gente vai pra onde? Porque eu nunca fui de barco. Hoje, depois de barco. Você parou num coisa, num navio. Ah, eu sei. Vamos de barco. Navio. De navio. Oxe, o negócio tá andando sozinho. Foi na hora que você pulou aí. Oxe. O pior é que a gente não pode perder a... Do navio, porque senão... Não, mas é pra ir mesmo? Ele não vai pro lado? Não, peraí. Ele tem que ir pra frente. Você tá conseguindo? Não. Deixa a manivela retinha. Peraí. Vou ficar em nenhuma. É pra cá, né? Que tem que ir. Então, você vai feitar ele pra trás. Porra. Pega a porra da manivela. Olha aí. Tá indo? Não, não sei. Não, não tá indo. Ele tá preso. Preso aonde? Na boia. Como assim, boia? O que foi? O que foi? O que foi? Ele tá na borda do bagulho. Olha aí pra trás de você. E aí, a gente vai cair. Tem que cair? Não, claro que não. Tem que ir pra frente. Ele não tá indo mais por isso. Eu não sei por que ele não tá indo pra frente. Ele ia normalmente. É, então. Vai que a gente tem que cair? Eu vou cair pra ver. Vai que a gente tem que cair? Eu acho que não, mano. Vou cair. Vou cair. Ele não quer ir pra frente. Ele tem que cair pra frente. Tá indo pra frente. Ah, ele tá indo? Tá indo. Ah, beleza. Então, a gente tem que ficar segurando. Mãe... Tá indo. Imagina derrubar o navio na borda, mano. É pra cá mesmo, será? É. Aqui ele parou, né? Ah, ele para aqui, ó. A gente tem que ir pra lá, ó. Pra ali? É pra terra? É porque tem um local ali, ó. De parada, ó. Tá vendo? Ah, eu tenho que ir lá. Vou tentar. Ali, né? É, o problema é que ele tá virando. Ah, separando esse marrom aí e já pulando. É, tá quase. Meu Deus, você tá no cantinho, o barco virou de lado. Aí. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui, aí você vem pra cá. Não, claramente não. Muito, muito, muito. E já tem que fazer aquele esquema lá de uma pendurada na outra. Não consegue voltar pro barco? Posso tentar. É porque eu acho que era por ali, ó. É porque aí você não vai conseguir subir no barco. Tem que ser na bundinha dele. É, eu sei, mas você tá pendurando, né? Ah, tá. Eu vou... Eu volto desse barco até aí. O problema é que essa porra, ela não vira. Eu vou deixar o bico dele bem aqui, ó. Meu Deus, é horrível dirigir esse barco. Se você morrer com ele, você não vai ter como você coisar, viu? Aí ele morre. Relaxa. Eu vou tentar dar um save aqui. Porque puta que missão do caralho. Horrível essa missão. Não volta. Ai, que merda. Ele não encosta totalmente. Será que dá pra pular? Ah, não sei. Eu lembro que a gente não foi com o navio. A gente foi escalando esse negócio aí. É, sim, mas não é desse jeito. É, mas a gente foi. Tá, mas não é desse jeito. É o jeito que a gente conseguiu. Não é. E por que você tá fazendo, então? Ora, fodeu. Peraí, você tá... Peraí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Então morre. Oxe, eu pensei que eu ia morrer. Não morri. Não vai dar. Morri. Não! Não! Ele não acorda. Ai, 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 ai. Acordei. Beleza, vai pro barco. Tá. Ai, que missão do caralho, velho. Tô aqui no barco. Tentando tirar ela desse barranco. Porque ela não vai pra trás. Puta, fodeu. O que? Será que eu consegui te pegar? Não, foi. Pior que a gente presa nessa merda. Tenta ver se você consegue empurrar ela, mas só de cima. Tirar ela do barranco. Consegui. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe. Fodeu. Cobri, cobre aí. Ai, com Deus, eu sou isso. Segurou. Segurou, né? Senão ia cair de novo essa merda. Ih... Será que vai? Não é confinante. Ah, ele vai entrar no barranco. Tô meio pro lado assim, ó. Que eu pego. Aí. Fiquei mais não. Beleza. Eu não tô vendo a frente, hein. Tá. É lá pra esquerda. Isso. Aí. Não, é aqui, né? É aqui, né? Não. É lá do outro lado. Lá do outro lado onde? Não é aqui? Não. É aqui, né? Vamos tentar pular do barco pra ali, ó. O barco tá tombando. Aí, se o barco ajudasse. Essa porra, mano. Esse barco lixo. Tenta, tenta subir ali, ó. Ali em cima. Vai lá. Beleza. Sobe, 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 sobe. Deixa eu ver se eu consigo. Vem, eu te pego. Eu morri não, pelo amor de Deus. Eu vou tentar te pegar. Beleza. Ai, nossa senhora. Ah, salva logo. Acho que não era por aqui. Obviamente. Bom, o importante é passar da fase, né? Pô, é aqui, ó. Ah, é pra cá, ó. Ali tem coisa, ó. Tá vendo? Tô. Ai, que glória. Entra lá, entra lá. Você não consegue vir? Acho que não. Vou te levar, hein. Deve ter botão lá em cima pra mandar de volta. E essa corrente presa aí? Três horas. Nossa senhora. Que fase de merda que ela tava. Tá bugado? Ah, não. Você deitou. Que susto. Eu pensei que tinha bugado. Eu falei, pronto. Tô chegando. Tá. Você sobe lá. Aí. Não, é lá. Ai, que susto. Eu pensei que você ia escorregar. Pega essa corrente. Prende nele, já. Não, calma. Não, 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 não. Agora não, agora não. Acho que não precisa ficar segurando, não. Acho que dá pra gente ir junto. Com certeza, o vídeo vai ir junto. Ah, é aquela parte aí do... Não dá pra olho essa parte. Vem, que pomo. Oi, que demoro. Vai. Pode ir? Pode. Oi. Olha a minha visão. O tamanho da barriga da cachorra? Tá cheirosa, filha. Caralho, mano. Isso aqui, puta que pariu. Tá tão rápido, não consigo nem... Eu vou pegar esse negócio aqui. Pera aí. É porque tem um negócio pra fazer. O quê? O quê? Não lembro, mas... É bom a gente ficar preparado, entendeu? É, esse já conecta aqui, já. Oi, eu... Eu vou voltar com o meu smile, friend. Beleza. Pera aí, deixa eu pegar o bote. O bote. Pegar o bote. Trai ele pra cá, hein. Tá. Aí, você já fica nele, já. Tá. Acho que aí tá bom, acho que aí tá bom. É porque até quebrou, acho que tem um tempinho. Vem correndo, hein. Já fica nele, já, preparado. Ai, meu Deus. Vou segurar nele. Segura nele. Segura nele, segura nele. Oh. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Oh, não. O que que você fez? Eu buguei o jogo. Calma, tu só dá uma desfuladinha. Aí, foi, foi. Tudo isso pra fazer a roda gigante rodar. Meu Deus. Pondo, eu sei. Sir. Vai, corre, 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 corre. Foi, foi. Aí, chegou a parte que eu odeio. Qual a parte? Pendurar esse bagulho, velho. Ai, meu Deus. Ó, de primeiro. Não, não foi de primeiro. Ai, tentou. Pendure em mim pra você me salvar. Vou ficar aqui pra você me salvar. Quando é que pode soltar daqui? Aí, ó. E agora? Pé. Eu devia ter desistido e tá lá tentando. Ai, meu Deus, vou morrer. Não, vou não. Não, não. Sai! Vai, vai. Vem. Não, se for dois, ele para. Lembra? Lembra não, né? Eu tentei agora. Eu vou ficar esperando aqui pra te pegar. Se eu não consigo. Será que acaba? Acho que sim. Finalmente. Nossa. Feet first. Feet first. Tem que pular aí depois com a cabeça. Ah, é esse? É. Aí, como é que você vai ter jogado de novo? É. Olha a minha cachorrinha do tosse. Alcançou? Beleza. Ah, não. Essa parte aqui é da loja do conector. É, eu também gosto. O meu é vermelho. O meu é vermelho. Sai, caralho. Sai, caralho. Sai, caralho. Se eu passei por cima da sua cabeça. Cai, eu não desconectou. É, então eu tive que voltar. É um saque. Show. Tá no meu freio. Tô ocupado. Show. Show. Ainda bem que as coisas voltam. me pegam aqui, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, me pega aqui. Você caindo lá de cima. Você caindo lá de cima. O vermelho é meu. Quando eu criei, quando eu criei, quando eu criei. Eu está pronta. Trouxe. Agora o azul é meu. Mas a gente devia estar assim Eu com azul e você com vermelho Meninas vestem Não, porque meu chapéu azul E só na calça vermelha O azul é o meu Filha da puta Já se conectou Nossa Retrava, retrava Mas como é que faz Pra entrar Eu acho que é isso aí que tem que trazer, né Não Vou fazer o jeito certo, hein Roubar Eu acho que é isso aqui que tem que trazer, ó Quando a porta já fica aberta Você vai roubar Eu tô roubando Eu acho que tem que Trazer isso aí Deixa eu tirar o azul daqui Dá pra não ficar por dentro Volta Não, não fecha Ah, tá vendo? Tá por causa disso mesmo Nem passamos Entendeu? Eu achei Tá aqui Eu vou coisar aqui e você vai Vai pra morte Peraí Não foi Liga de novo Aí Não tá indo, meu Aí Acho que tem como você soltar já, né Pronto Pronto Não, mas eu acho que é lá em cima E aqui pra onde? Pra conseguir Conseguiu? Joga a caixa lá Aí Boa 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 time Hi Abriu aqui O que é essa rampa aqui? Eu acho que a gente vai voltar Ah, tem que ser aí primeiro? Não sei Ah, é verdade, né Pra carregar isso aqui Deve estar descarregado Consegui se enfiar essa merda aqui Azul no azul Mano, eu vou dar um tiro Sem pegar mais na pontinha Não é aí, cão Não Aí Beleza Aí Aí Pegou os dois, hein Pegou os dois? Uhum Vamos lá Você é Aqui Azul nem desconectou E você é Aqui Foi Beleza Falta aqui Oi, moleque Ui, ui, ui Tá bom Beleza Beleza Bom, claramente Já tô vendo Azul e vermelho aqui Acói 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 comendo Acói comendo? Nossa senhora Eu acho que foi um bago de ração Ração? Nossa senhora Parece que tá morrendo Liguei aqui Um graco graco Ele shape aí Chega Nossa, isso tudo Fechou Ué Tem que ter uma coisinha aqui Ah, peraí, peraí Imagina Não é pra girar Ah, é pra puxar Foi Ah Você vai ter que ser nós duas, hein Cada uma em uma Você vai pros lados ou pra frente e pra trás? Vou pra frente e pra trás Tô sempre pra baixo E aí, pequenininha Tava com medo E como é que vai pro lado? Não, não tem como ir pro lado Ah, é o volante Calma aí Ah, então mexe aí no volante Pro outro lado Aí, vai É mais Gira mais Aí não gira mais Vai Tá bom Tá bom Deixa ele reto Tô tentando É horrível Tô mexendo isso aqui Vai Peraí Mais Não Aí 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 Oi Sobe aí Vai Ai, agora Só sobe Ué Não tá indo? Tá Belejinha Belejinha E aqui Tem uma estátua Ó Tem as cordes macarrão aqui Tem um lugar pra colocar Aqui, ó Ele tá ali do outro lado Vamos pegar ele Ai, tem que segurar Eu fico imaginando se a pessoa fosse jogar de um Então, acho que tem outro jeito É Vai De coisar Nossa, a gente não se pode Cuidar pra não derrubar Senão ele vai parar lá Tá Beleza Acho que a gente vai precisar esses macarrão, né Tá, mas por que que tem isso aqui? Eu acho que a gente vai voltar Porque a gente tá sempre voltando Porque esse aí que a gente pegou agora, você sabe, né Tá levando dois? Tô De um jeito bem estranho Eu sei Ah, ela só muda aqui É, eu vou ter que ficar segurando aqui Mas eu acho que era por aqui, ó Não é por aí, não Ah, né Vê se vai por aí Já que você tá aí mesmo Ela deixa aquele negócio assim, ó Ele primeiro que tampa, sei lá Então Melhor deixar assim É uma esteira Tem outra esteira Beleza Fechou? Beleza Traz o azul? Não Será que tem que trazer mesmo? É, então Eu tava trazendo o azul desse jeito mesmo Claro, cara Ai, teu negócio de ligar lá do outro lado Vai tentando pegar nesses macarrão aí Pega esses macarrão aí Mas é que a gente trouxe macarrão, né Nem precisaria Opa Tô levando, tô levando Tururu Pega o vermelho Nossa, eu peguei o azul e falei que peguei o vermelho Tá Ai, meu Deus Eu fiquei presa Meu Deus Não solta Meu Deus Oxi E agora? Não Puxa aí Ai, eu não consigo soltar Me ajuda Como que prende o sim? Parece brincadeira Olha aqui, ó Não tô segurando R2 nem L2 É sério Eu não consigo nem me matar Me puxa aí Meu Deus Ai, soltou Quebrei o braço Dá pra cair aqui não, né Pega esse macarrão aí Pode cair Eu vou cair lá embaixo É, tem que tirar esse vermelho grandão Esse vermelho grandão Acho que eu trouxe errada Droga, eu tirei o errado Ó, ficou um rio Conectei Beleza Beleza Conectei Foi? Foi Você pegou o vermelho? Não tô conseguindo não Tá Peguei Ó eu Ah, a gente voltou lá Ó eu É, a gente vai ter que trazer De qualquer forma Esse negócio aqui, ó Tá Tá, cliquei Você trouxe o pequeno O azul pequeno Pega eles aqui Eles aí, ó Mas tem que vir rápido Eu acho que esse aqui ele fecha Põe de volta Ai, deixa eu desconectar eles aqui Pronto, um foi Ih, esse aqui será que desconecta? Tenta desconectar ele Não acho que vai Foi Com a meta Trase aqui Ah, esse azul aqui é o pequeno? É Olha Foi Foi Beleza Ai Ai Ou Quem que ficava dirigindo? Era você, né? Era eu Era você Eu que dirigia? É Quer que eu dirijo dessa vez? Não Pode deixar que eu dirijo Por tudo? Eu sei, mãe Que tem uma curva, né? Tá Eu tenho que ficar andando assim Eu tenho que ficar andando assim porque senão ele... Tem um caminhão lá em cima Acho que é melhor a gente deixar Derrubar esse aqui, na verdade Derruba ele aí Ou deixar no cantinho Se a gente conseguir passar Porque eu tenho medo da gente não Acho que aqui tá bom, não? Acho que dá pra passar Dá pra passar Mas ele não parou, não Mas ele não consegue ir, não Porque o outro Ele já tá no esquema Reto, senão aquele lá Que a gente tem que tá curva Beleza O que foi? Você que eu sou Tá, tô te esperando Tá, bora Acho que esse aqui é mais rápido É a mesma coisa Vira mais Pra lá, pra lá Acho que é aqui, né? Beleza Perfeito Tem que levar A tocha Na volta pega E lavamos nós Esse aqui eu gosto Solta Solta Save you Save me Save you all Darararararararararana Vamos lá Ai, eu preciso terminar Untyo down, hein Untyo down Eu nem comecei Mó medo Sou uma cuzona pra isso Podia terminar hoje, né? Podia Ah, não, terminar depois Queria jogar GTA hoje Offline É a maior história que você fala Porque você vai estar online Ah, tá, desculpa Até que a gente tá indo bem rápido Tá, da primeira vez Save you Save my Essa desgraça Não me quero merendar Eu tô com fome e quero merendar Pão com mortandela Ouro, hein? Meu Deus, a pessoa piorou a situação Ah, nem precisa de tudo isso Você sabe, né? Não? Não Ah, então tá bom? Acho que tá, bora Pega a tocha Precisa de quantos em cada? Eu acho que vai precisar Não, é só acender Que ele já vai O importante é acender Hum A gente vai subir aqui de novo Dá pra não ligar o... Oh, meu Deus Eu só peguei um carvão Trampoline Sobe no caminho Tô tentando Eu não sei qual é o down desse boneco do cacete Aí foi Pronta? Pronta Bom, aparentemente não, né? Vai Não, vai Aqui ele vai rápido É, eu sei Confia no pai Meu Deus Meu Deus Esse carvão tá me atrapalhando Cadê a rapidez dele Que eu não tô vendo Vai Já tá com muito medo Então tá Palco morta dela Mano Eu não ia parar Delivery voice Delivery voice Aí, eu acho que tá bom Deixa eu ver Mas pra lá, pra lá Não vai mais que isso Dá ré, então Não atrapalha ele Aí, tá bom Ah, tem como Coisar caçamba Como assim? Derrubar os pelôs no chão Pera aí Deixa eu ver Acho que tem Deve ter, né? Peraí, deixa eu ver Ah não, aqui, ó Isso Vou tirar o caminhão daqui, né? Pra não atrapalhar Pra não atrapalhar Cadê a tocha ali? A tocha tá debaixo do caminhão Você põe ela lá na primeira Pra ver se já sobe Tá Deixa eu ver Vai pura Foi Botou aí na segunda já? Botei Pode ir Deixa eu sair Deixa eu sair Deixa eu sair Vai 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 Botou na terceira? Não Quer ajuda? É Vou tirar o caminhão É, eu tava tentando Porque exatamente Tava desse jeito No primeiro Mas só que eu não consegui Deixa eu girar um pouquinho Aqui Aqui Aí Vale Rorui Tô indo bem Pode ir Pôr a tocha Só falta esse, né? Tá Caralho Já tá lá dentro, mano Foi Acho que agora é só E E E aonde? É aqui, né? Me peguei, me peguei Isso aqui é facinho de fazer Ah Ah não, acho que é aqui, ó Aqui, ó The end Parece mais de quatro Você diz que tem The end Ah É Aparentemente Cadê você? Você não veio junto? Não veio Tô Tô muito louco Tô muito louco Tô muito louco Ai Creio Ih Fiquei aqui Aquele lá Dá dor de cabeça Ah não Agora Arrou para fora Bom, nós dois juntos Meu Deus, cadê o fim? Eu acho que vou fazer a mesma coisa aqui Ó, tá vendo que isso aqui Subi ali, né? Vai botar esse aqui, ó Me ajuda a tirar daqui Aí, agora põe embaixo, no chão Pode soltar Será que é os dois? Não sei se é os dois Ah, deixa eu ir desse lado aqui, ó Vai empurrando Aí, aí, tá caindo, tá caindo Caiu? Caiu Como assim? Ué Ai, vamos ter que levar Acho que agora é o pequeno, né? É Ó, pega aqui, pega aqui Um pico, a gente vem aqui e pega o outro Peraí Vem lá Tô segurando o chão, né? Tá Ai, ai, ai Deixa eu botar mais pra dentro Um pouquinho mais Um pouquinho mais, um pouquinho mais pra dentro Aí Saiu Não dá pra passar, não? Acho que não, né? Ainda não Enfia mais Vai 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 Se tem que ir desse lado pra cá Puxar pra cá Pra entrar Isso Será que dá agora? Vamos ver Agora dá, né? A força Fiquei em cima da gaiola Estou Tem uma caixa em algum lugar Ali, ó Acho que vai ter que ir na outra Ah, acho que vai pegar o peso, não é? Deixa eu ver se tava pra ir É, vai ter que ir na outra Você pega a caixa? Pegou Fui Deu? Ah, porque eu não tô subindo Aqui tá Eita, como que vai? Ah, é só jogar Ah, eu vou colocar ela aqui, ó Aí nós duas vai em nenhuma, né? É só sair do... Daí Isso 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 Grr, 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 grr Pronto, e que levar ela mesmo? Ah, não é Não faço ideia Pega aí Põe ela aí Provavelmente é pro outro lado, né? Porque não ia ter toda essa estrutura Pra eu poder Manter a caixa do lado de cá, né? Deixa eu ver se é... Será que é aqui em cima? Acho que não é aqui em cima Aqui em cima não tem nada Será que tá pra trazer ela aqui em cima? Não, aqui é um massa Peraí, deixa eu pegar ela aqui Puta, aqui desce Peraí, peraí Botar ela mais no cantinho assim Pra eu conseguir pegar Pegou? Peguei Será que dá pra minha coisa lá em cima? Vamos tentar? Vamos Tu consegue me dar ela aí? Consegui Peraí Peraí Pegar o de jeito Tá saindo? Pegou? Acho que não Tá tipo bem Aí Pegou? Acho que Eu peguei alguma coisa Foi ela? Foi Deixa eu tentar Calma Para de pular Cai Peguei 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 Soltei Soltei Peraí 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 Ai Consegui Eu dei um leve empurrão É por aqui É por aqui Eu tenho que ir Então Acho que é pra lá Mas eu queria ver se tem alguma coisa aí Beleza Tenta cuidar Peguei 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 Aí Tem alguma coisa aí? Não Cuidado Cuidado Não Já foi pra lá Hoje tem a bola Ah mas é por aqui mesmo Bora lá Peraí Peraí Pula aqui Ainda não Bem Beleza A gente salvou? Salvou Desceu Beleza Tem abacate ali Peraí Ah lembrei Dessa maldição Tem que colocar isso aqui no meio ali né Tem que dar um jeito de subir ali ó Peraí Peraí Ah eu ia subir lá Isso aqui não é aqui? A gente tem que subir lá ó Pra pegar a caixa Sobe aqui em cima de mim Você consegue segurar a caixa? Peraí Não Peraí Peraí Eu caio totalmente Tenta ao contrário Peraí 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 Eu tinha conseguido Vai lá de novo Vai Não Peraí Fica normal Quando eu for lá pra você subir você sobe Peraí Não te peguei Sobe Não te peguei Ai que droga Preciso te pegar Peraí Eu preciso agarrar em você Aí Sobe Fica assim Fica assim Fica assim Fica assim Fica comigo Acho que não é assim Eu tinha conseguido Praga Traz de novo Paulo Porque a gente precisa dele Pra coisar Subir Consegui Ela tem que ficar segurando Né? Foi? Foi Só que eu acho que não dá save não Ah save Esse aqui Me pega aqui Me pega aqui Me pega aqui Peguei? Pegou Esse aqui Esse aqui Tem que ir certinho Hein? Ah é aquela birosca lá Peraí Puxa Foi Pra lá Não é É pra lá Vai Será que você consegue? Por cima de mim Tentar Tá aí Não 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 Acho que tem como Passar lá A gente tava Conseguindo Direto aqui Não Não Vai Ai Pode Pode ir Pode ir Pode entrar Na Cãozinha Ai Glória Beleza Aqui também É Tem alguma coisa Tem que botar aqui Aqui ó O que que era É a caixa Tá no reto? Tá Aí Vai 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 Acho que ela não cai não Peraí Peraí Puxa ela de volta Vou botar ela aqui Peraí Peraí Aí só empurra Não Tem que ir ali ó A minha baixinha É então É que tá Por um ao contrário Tô tentando Fazer ele virar aí na frente Aí ó Tá reto? Tá reto Tá Tem que ficar virado pra baixo Senão ele Foi É porque não tinha ido não Agora foi? Foi? Pode vir Mas e agora? Onde a gente que coloca isso aqui pra travar? É Nem de atrás Eu vou segurar aqui E você põe Atrás É Peraí Embaixo Embaixo dela Entendeu? Peraí Vai Ai meu Deus Ela tá na outra Ai Isso Agora Agora Vou pra outra A gente tem que pular naquele buraco ali né É Usar bola Bola Bolas Quer primeiro? Correto É Não conseguiu? Não conseguiu? Esse aqui eu também sou horrível Pra voltar Nossa Nossa Que foi? Ah se eu morrer também Eu vou morrer também Não Eu caí aqui na Não deu tempo nem de cair a bola Demorou um século pra cair a bola Até se tentar Não dá pra ir junto aqui Não dá pra ir junto aqui Eu vou no outro lado Caiu alguma bola? Bom Vai 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 Não Já passou do outro Percebi Agora eu tô andando certinho Vai 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 Mais ou menos Pelo menos você consegue ver a cara do gol Essa plataforma também não ajuda, mano Eu não consigo nem pular Olha isso Vou tentar ir desse lado Consegui Ai, deixa dar save aí, pelo amor Ah, era do outro lado, né Save you, save me Save me, holy E a hora? Ah, tem que trovar as duas caixas aqui Tururururu E esse aqui é pra quê? E se colocar esse aqui Aqui assim, ó Ah, merda Merda Fazer uma barriga Mentira daqui Vai, vai, vai Minha força Minha força Não consigo Ai Desculpa, amiga Eu sou uma amiga Ai, volto Pronto Opa Aqui Coisado Você vai no pequenininho, eu seguro o grande pra você subir Peraí, peraí, peraí Vai Vai Ai Consegue vir? Parece que eu ia cair, mano Uh Tá Fica lá do outro lado, vamos pegar aquela Uhum Ou então vai você Ô porra Vai Não, não vai tentar Que não, deixa eu ir por aí, deixa eu ir por aí Deixa eu ir por aí Não, por aí por quê? Vem por aqui, tem que ficar aí essa caixa Então, é porque é mais difícil por aqui Por quê? Porque você tem que voltar Aí, vai Pronto Fica aí, hein Peguei Bom Eu acho que é pra ir pra ali, né Então vou fazer aquele mesmo esquema É Ah, tá chegando essa parte que é mal Tô chegando essa parte Empurra, empurra pro canto essa Não, lá na ponta, lá na ponta, lá na ponta, empurra pro canto Ah, tô pra me empurrar Obrigada Conseguiu? Não Não, né Por que não tá conseguindo? Peraí, peraí Deixa eu ver se aqui vai Porque eu quero deixar na pontinha, no canto, porque aí o canto não deixa ele cair quando a gente passar, entendeu? Vê se vai Vê se vai Vai lá, tenta lá Não Não Tá, vou tentar Mais um pouco Acho que aí tá bom Vai Dá Dá cedo Foi? Foi Eu sei Vê se consegue É Vamos parar por aqui Nossa, odeio essa Nossa senhora Tá um curzão agora Ai Quer sofrer só uma vez? Tá, vai Aí Eu ia conseguir Nossa, de primeira De primeira também Carai É o próximo que é pior, né? É Carai 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 Essa é a pior fase Zero De longe Três? Vem aqui, ó Já era Eu sabia que não ia dar de qualquer jeito Meu Deus, bugou Eu não consigo enxergar no que eu tô fazendo Cacete Cacete E agora Como você tá aqui? Eu tô presa Queijo Queijo Pega a madeira e tira de você Aí, ó Olhando pra você Eu caí Eu não consigo Ai, obrigada Ai, obrigada Obrigada Fique por aqui, né? É, tem um cuidado Pelo Pior que depois desse tem pior ainda, né? Ah Não, acho que esse aqui é o pior Queijo 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 Não 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 Voltei no poder Mano, odeio, odeio Ah, não Sério Esse aqui é É o pior dos piores Não tem como dar uma bugada Não tem como dar uma bugada Não tem como dar uma bugada Isso aqui vai ter que estar indo de boa Esse aqui, né? A gente vai até tentar trazer isso aqui, ó A gente vai até tentar trazer isso aqui, ó Na pior parte Ai, que merda Acho que não vou conseguir trazer mais Ai, eu vou tentar de novo, hein? Agora vai Agora vai Agora vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, eu caí aqui O que você tá tentando fazer também? Você pode me ajudar aqui, né? Mas pra que você tem isso? Não, vem cá, vem cá Não, pra que você tem isso? Vamos fazer... vamos pular essa... tentar pular essa parte Não tem como Vem cá Onde você tá? Não, tenta aí de novo se você não conseguir Onde você tá? Tô no começo Mas tem como pular? Eu... talvez sim, vamos ver Tem um, dois, três... só tem três mãos Aê, consegui, consegui Vai, vê se você consegue E agora? Teoricamente Teria que sair pulando e sair até do outro lado O problema é que ele buga É que ele cai esse negócio Tenta pular daí pro outro lado Não dá É então Vai mentir um outro caminho? Poxa É, mano, esse é muito zoado Ai, eu tenho que passar de novo? Ah, não Onde você tá? Ah, só no comecinho, no comecinho lá É Onde você tá? Ah, só no comecinho, no comecinho lá Morri Como você quer roubar? Peraí Pega aí, pega aí, pega aí Peguei Puxa aí pra cima Não dá pra não morrer Isso Não sei se... vamos subir essa daqui também Não sei se vai precisar Pegou? Peguei Dá pra morrer Beleza Beleza O local que tem que ir ali, ó Ultrapassando ao vivo Ó O local que tem que ir ali Não É É ali É ali mesmo É Não dá pra ultrapassar Então, o que que eu pensei, gente Eu ponho aqui, ó Vai pra ultrapassar dali, ó Dali pra lá Voltar pra lá? É Dali pra lá A gente pode tentar, tem duas, né? Peraí 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 Tô na mira? Tô na mira? Ah... É, mais ou menos É que eu quero colocar na outra tábua Peraí Peraí Mas ali A gente vai estar voltando É melhor a gente tentar pra cá Mas eu tenho que ir por ali, ó É ali que coisa É ali, ó A gente tem que ir Ali onde? Ali? Olha na minha tela Ah, é ali, não é aqui Então, beleza Peraí Mas não dá pra pular daí até lá É muito longe Ai, tomara que eu não caia junto Tá tábua Vai cair porque é longe? Não, quando você tentar pular Ô porra Ó Tenta lá Vou ficar segurando aqui Mais um pouco Tenta aí Eu caí junto Ah Será que a tábua volta? Voltou Pra lá? Uhum Não, não volto Putz Tem que tentar ir pra lá Pra lá é melhor Pra ali? É Porque dali É só pular não pra pra lá E pular aí a tábua aí pra frente Aí você faz peso pro pular É porque ali É a mesma altura, né? Então E é mó longeão Mó prospício Você olhar bem É mais É a mesma distância daqui pra lá É então Mas ali é mais baixo Então tem mais chances de chegar Oxi Oxi Olha lá, ele não tá pegando Aí, pegou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou cair Tá, fica aí, fica aí Aí Tá Pera aí Deixa eu andar mais Tá bom, acho que tá bom Segura Acho que eu vou cair junto Segura Tá muito Segura 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 Você consegue empurrar mais pra trás? Corre, corre, que eu tô quase caindo Corre, 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 corre Aí Aí Isso Foi? Você tá bugada na tábua Sai da tábua Deixa eu segurar Tá Segura ela agora de novo Você acha que dá? Tenta aí, vai Deixa eu segurar mais pra frente? Não Não Porque você não conseguiu nem pular Não, deixa eu ir mais pra frente Tá Você foi? Fui Vamos ver se eu vou Ah É, mas É o problema Agora é só você, né Não, tipo Ajeita ela aí Empurrar pra frente, né Isso Só que põe ela Debaixo da coisa Pra não Isso Eu acho que vai Pera aí Aí beleza Foi Aí a gente vai fazer o mesmo esquema lá E a gente põe a caixa Pra segurar ela A caixa não segura A caixa não tuve Então vai ficar eu Tipo eu e a caixa Entendeu? Não põe ela mais pra lá Coloca aí em cima desse bagulho aí Coloca lá É Isso Pera aí Meu, se conseguir chegar lá Vem, vem, vem Acho que mais um pouco Eu acho que tá bom, tá bom Você consegue ficar firme? Consegue segurar aí? Acho que sim Acho que sim Acho que sim, tá aí Foi? Ai, caí com ela Não, não Eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui Meu, você precisa conseguir Você precisa conseguir Você precisa conseguir Vai, põe a outra mão Põe a outra mão Lá em cima Põe a outra mão Lá em cima Ela não tá indo lá em cima Ó, não tá indo lá em cima Vai, tenta, tenta Vai Ai Ai, que merda Não, porque tá muito alto aqui Tinha que tá ali, ó No cinza Não nesse verde Não Ai, você consegue Mano Mano, não deu save Sério? Tinha que deixar ela no cima Deve ter deixado ela ali Vai, vai tentando Vai tentando Sério? Não dá, mano Ali não dá pra passar Ali é horrível, horrível Eu odeio essa parte Você aí em cima, você não consegue soltar tipo uma mão e botar pra cima, né? Não Ai Não, não solta não Vai tentando Não vou soltar, tenta Vou tentando passar essa bosta aqui Mas ele não vai 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 Vê Vê se uma mão ficou maior Mais Tenta Tenta aí, vai tentando ir no puladinho Tenta ir puladinho Tipo, coloca a mão assim Uma atravessada dela Mas vai certinho Você tem a mesma altura Você entendeu? Tipo, põe a atravessada que nem você tinha feito a mão direita, atravessada Mãe, não dá Que nem você tinha feito, atravessada pra lá Tá Do jeito que você tinha feito Eu sei como é que não é difícil Vai tentando aí, vai tentando Não solta não Por favor Tá doendo Tá doendo meu dedo Ou então Coloca ela pertinho Coloca uma pertinho E vai fazendo isso aqui, ó Tipo, ela põe pertinho Dela Mas tem que ser lá em cima Se você for mais pra baixo Já era Não Não quer nem ficar mais Tenta fazer de novo o que você fez Isso, pega ali Ai, meu Deus Você consegue Não, mas faz isso Faz isso, faz isso Aí você põe a mão Aí aproxima essa daí Aproxima essa daí Coloca perto Só pega com ela Mano, você joga muito, filha da puta Eu posso pegar você Não, calma Pega, não Pega com ela lá em cima Pega com ela Com a direita É que eu não consigo Não, só pega junto No mesmo local Você não consegue? Eu tô tentando Eu não consigo igualar lá Ó, mira Mira bem lá em cima Vira Vira pra cima Aí tenta pegar Ai Não, mas só que não solta Aí você pega e balança de novo Pra você ir pro lado, entendeu? É porque acho que ela não balança Duas, três Uma tem que tá solta Não, então, por isso que eu tô falando Tenta encaixar a esquerda Tenta colocar a esquerda Aí você solta a direita e balança de novo E vai indo E faz esse mesmo esquema que você fez aí, ó Que você já se aproximou bem aqui da Mas você tem que tá com a mão esquerda Então, eu não consigo igualar, tá vendo? Ó, ela fica menor que a outra Ela não fica no mesmo Então, tenta igualar, então Não dá Enquanto isso eu vou tentar se arre... Não dá, ó, ela não fica maior que a outra Não dá, ó, ela fica menor que a outra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, talvez tenha como burlar de outra forma Vai tentando aí que eu vou tentando aqui Consegui primeiro Ah, porra Ai, está quase, vai Não, mas tem como burlar aqui também Mas vai tentando, vai tentando Se você conseguir aí vai ser um adianto da porra Oh Mel Não Ai, você está bem aí Já é Não consigo desbalançar mais Por causa do bagulho? Pera aí Vai, vai tenta desbalançar Ai, tenta botar a mão Tipo, lá no alto Se você olha para baixo, olha para a mão lá em cima Ai, mas Vou soltar O que você está fazendo? Como você conseguiu? Moveu Não A gente tentou roubar e não conseguimos Na verdade era para ter dado certo, né? Mas É Ó, como é que eu faço? Espera ele passar para lá Aí sobe e já Pega nele aqui, entendeu? Mas para quê? Porque aí você tenta Se jogar para lá, ó Tá vendo? Ó, para ali, para cima E dali Na verdade seria bom, na verdade O outro lá da frente Fazer isso lá no da frente Nesse aí que você está Que seria bom fazer Ó, porque ele dá para jogar ele lá em cima Tá vendo? E por que é que eu quero ir lá para cima? Lá em cima, ó Porque vai cair ali, ó E dali dá para pular lá Direto, ó Tá vendo? Dali Dá para pular aqui Como é que pula nele? Então Eu estou fazendo assim, ó Olha aqui para o meu Eu faço assim, ó Mas tem que ser bem rápido Ó Aí tem que pegar Teria que pegar assim Quando ele estivesse vindo Isso, mas só que Mas você entendeu, né? Mas é desse jeito Mas eu acho que é mais perco de tempo ainda Do que tentar Tá, então vai tentando Tá, então vai tentando Tchau. Consegui. Consegui. Sério, sério? Só ir? Aham. Só morrer? Só morrer. Ai, Glória. Ó, ó, minha felicidade. Essa aqui é a cara que tem que se pendurar. Aham. Você vai? Tá. Mas acho que você tem que colocar a caixa, não? É, mas tem que pegar a caixa. Tá. Deixa eu deixar abaixo de novo pra você. Aí, não sei. Tá. Beleza. 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 Calma aí. O que? É porque aqui é o máximo que ele vai, né? Ó, não tem pra onde ir. Porque tem uma pedra bem aqui. Peraí. 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 Um. Mãe meu medo. Nem eu. Nem eu. O que é que para? Eu não deixei mais. Será que é o contrário? Fica pendurado aí. Fica pendurado aí. Na verdade, volta lá. Beleza. Aí, fica ao contrário. Como assim? Do pau, do pau. Fica ao contrário do pau. Aí. Não tem como você se pendurar aí pra lá, né? Balançando. Ah, não vai. Nossa, eu esqueci como a gente fez. Eu acho que eu que tenho que me pendurar aqui, enquanto você coisa. É, eu também tô achando isso. Pera aí. Mas só que é o contrário, né? É. Vai. Pera aí. Se pendurar ao contrário. Isso. Vai. Não, mas você tem que ter um peso. Pra eu subir, entendeu? É, então. O problema é... É que o peso a gente não consegue pegar, né? Cara, mas tinha um jeito de pegar essas caixas, mano. Eu não consigo lembrar. Pera aí. Se eu passar isso aqui pra cá, porque eu tô com peso aqui, né? Ele passou? Olha lá se ele passou a madeira. Mas eu sou mais pesada. Passou. Aí, passou, passou, passou. Será que se eu solto ele... Soltei, soltei. Aí, beleza. Vai. Ai, pera aí. Escoce... Então agora eu tenho que abaixar ele. Ah, entendi. Pera aí, pera aí. Deixa aí, deixa aí. Ai, será que vai? Acho que não vai não, né? Acho que não. Tá muito longe. Ah, foi. Beleza. Droga, caí. Não, mas só que como é que eu vou lá? Ah, com a caixa. Ah, ou sem caixa, né? Pera aí. Vou colocar aqui, ó. Ai, eu vou subir com a caixa. Pera aí. Isso, pode deixar a caixa aí. Aí, onde é que tá ele? Empurra mais? Pera aí. Ai. Ai. Ai, merda. Ai. Na hora que você pulou, ele deu um bum. Sai aí, sai aí. Pera aí, não pula não. Eu não aguento mais esse jogo, cara. Você vai ter que botar a caixa aqui de novo. Ai, eu desisto. Eu tô com fogo. Ai, eu também. Vou parar. Vamos parar. É, depois a gente continua aqui, é. Então é isso. Então é isso. Muito obrigada quem participou, entendeu? Muito obrigada. Olha como é que eu ando. Deixa eu salvar isso aqui pra gente assistir depois. Tá bom. Ó. Ó. Uh. Tchau. Olha a mocinha. Tchau. Tchau.